E aí galera, beleza? QTA421 trazendo mais um vídeo para vocês E hoje como eu tinha falado no último vídeo Eu ia mostrar o meu quarto da minha casa nova O último vídeo eu ainda não pus na internet Vou colocar ele hoje Hoje vou colocar ele e esse aqui Então vai ser dois vídeos para vocês uma vez Queria também pedir desculpa por não ter gravado antes Porque eu não estava muito bem Eu ainda não estou assim Não estou bem ainda, mas estou um pouco melhor que antes Eu estava uma desgreta mesmo E também porque eu não estava com a internet Por isso que eu não coloquei os vídeos no YouTube ainda Então vou mostrar para vocês hoje o meu quarto, como é que está Lembrando que eu já fiz um vídeo mostrando do meu quarto Que era onde eu morava Se você não viu, está na descrição aqui embaixo Você clica ali e vê o vídeo, beleza? Vou começar aqui Mostrando minha mesinha Que era a que eu mais uso Aqui está todas as minhas agendas Que eu tenho, ó, de 2012, 2013, 2014, 2015 Eu sou viciado pra caramba em agenda, como é que vocês sabem, né? Esse aqui é o meu Camaro Isso aí, meninas Eu tenho um Camaro Um dia nós sai Aqui é a minha TV Aqui é a minha TV, eu já fiz um vídeo mostrando ela, né? Da hora O meu Play 3 Fica Debaixo desse pano aqui pra proteger, pra não pegar poeira Aqui é meu DVD Onde eu vejo filmes, não Zueira Eu vou ser DVD pra Cortar a cebola Aqui é os meus controles, ó Do vídeo cassete Do DVD e da TV Vídeo cassete eu uso Que eu gosto de gravar Jogos da Copa, né? Porque eu trabalho E eu não tenho folga no jogo do Brasil Eu trabalho no horário do jogo Só que o gerente lá até que deixou ver, né? Ouvi o jogo da Alemanha E Falei, ainda bem que eu tô trabalhando, mano Porque ele tá em casa Nem no estádio, nessa desgreta, não Aqui é os meus livros, ó Tem livro bagueira aí Eu peguei todos os livros do ensino médio inteiro, né? Porque eu quero fazer faculdade pra quem Quem sabe, né? Pra quem me conhece Sabe porque eu sou doido fazer uma faculdade de medicina E eu não quero fazer isso em qualquer lugar Quero fazer na USP, né? Vou ter que estudar muito Muito mesmo Muito mesmo mesmo Pra entrar lá Só que depois que eu sair de lá, filho Eu vou ser o cara, hein? Nossa Senhora As mina vai pirar Aqui tem todos os meus cadernos Desde a quinta série E esse aqui Nessa pasta aqui tem todas as minhas provas Desde a quinta série também E aqui ficam uns filmes Uns livros aqui Esse aqui, pra quem não lembra O antigo cenário do Notícias da Semana, né? Que não é mais desse canal É da Play Films Que eu vou fazer um quadro novo lá Eu espero estrear esse quadro nesse mês Não sei se vai dar tempo Mas vamos ver, né? Aqui tem um radinho Tem o fuleco, né? Mascote da Copa do Brasil Aqui tem a coleção inteira do Harry Potter Tá faltando a câmera secreta Porque eu tô lendo ele Aí eu separei ali Aqui tem umas latinhas Uns baguizinhos feios aqui E aqui tem minhas coleção, né? Eu sou muito fã do Johnny Depp Pra quem me conhece, né? Tem o livro dele aqui E os filmes Todos os filmes dele, né? Até Até aqui, ó Não, é até aqui Onde que eu tô com o dedo Tudo filme do Johnny Depp Depois aqui As coleção que eu gosto de ter mesmo Eu curto muito O Senhor dos Anéis E o Hobbit Que eu já vi os três filmes no cinema E eu tenho o Blu-ray dos dois primeiros Do último ano-tempo Que ainda não lançou, né? Quem viu aqui Hobbit parte 1 e parte 2 em Blu-ray E o filme do Tropa de Elite em Blu-ray Não é porque eu gosto Porque eu não gosto de filme nacional Mas É porque veio junto com o meu Battlefute 4 Então Fica aqui Aqui é meu guarda-roupa O mesmo Lá da outra casa As minhas gavetas, né? Pra quem não sabe o que tem dentro Nessa aqui é minha gaveta Mais linda e maravilhosa Que é a do meu Playstation 3 Aqui tem meu headset Que eu já fiz um vídeo mostrando ele, né? Meu controle De Play 3 Os meus jogos Que eu tenho muitos jogos, né? Aqui Eu tenho oito jogos de Playstation 3, ó FIFA Mortal Kombat BF4 Bellas of Us O meu outro controle que eu comprei Sem minha gaveta de Playstation 3 E essa de baixo é do meu Playstation 2 Que eu já aposentei, ó Coitado, não joga mais ele Não sei se tá dando claridade aqui Acho que não dá pra ver direito Mas aqui tá cheio de controle, ó Tem muito controle de Play 2 Era pra ter mais, né? Mas minha irmã quebrou a maioria Só que tem uns ainda que funcionam Esse aqui é meu antigo celular, né? Que eu gravava vídeo com ele Eu não sei se eu cheguei a fazer um vídeo mostrando ele, né? Mas eu já fiz um vídeo mostrando esse celular Que eu tô usando agora Que foi o meu último vídeo que eu gravei Tá na descrição do vídeo também Se alguém quiser ver Aqui é tudo meus tênis Não dá pra ver, né? Tá pegando qualidade aqui no meu quarto Agora dá Todos meus tênis tá ali Essa gaveta aqui Tem todos os meus brinquedos Não uso mais, né? Porque eu já tô velhinho Mas de vez em quando é bom você pegar um brinquedo E lembrar, mano Tipo, a minha infância foi esses brinquedos aqui, mano Eu usava isso pra caramba Quando tinha uns, sei lá, uns 8, 9 anos Bons tempos E aqui fica minhas Coeca e minhas meias Acho que não há necessidade de eu mostrar, né? Pois é Vamos olhar aqui dentro do lugar da roupa Aqui fica minhas blusas Minhas camisetas Ficam todas aqui Aqui fica as minhas calças Fica ali dentro Essa aqui é minha Um hidredom Que eu não tô usando Porque tá um calor da desgreta Por enquanto Então aqui Ficam as minhas blusas Aqui fica tudo Perfume, desodorante Essas desgreta tudo aí De cá Ficam meus cadernos Que eu não usei ainda Tem alguns, né? Aqui em cima Ficam os caderninhos do aluno Que eu usei no ano Que o povo aqui desse canal Amam ver caderninho do aluno, né? Não é possível Meus cofrinhos Chiclete ali Se estranha aí De cá, ó Ficam minhas camisas sociais E aqui Ficam meus jogos de tabuleiro Quem não sabe Eu gostava muito de jogar Tem um monte E aqui fica Fita VHS 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 pra quem não sabe Pra quem tá vendo esse vídeo Eu tenho menos de Menos de 16 anos Uns 15, 14 Não sabe o que é VHS É isso aqui, ó Fita Eu lembro quando eu era criança Que não tinha DVD Aí você ia ver um filme desse Tinha que alugar E era caro pra alugar E era caro pra alugar Pra ver uma fita, mano Aí mais fica tudo Chiano, assim Ah, não é desgrito, né? Só isso aí Aí é o meu espelho Que tem de cá Eu não vou mostrar O meu reflexo nele Porque eu tô de pijama Porque eu tô com preguiça De trocar de roupa Esse aqui É um tabuleiro Que eu gosto muito Enfim Minha cama Minha cadeira Eu jogava joguendo Meu chinelo É isso aí Aqui as minhas medalhas Que eu já tinha mostrado No outro vídeo Que eu mostrei no meu quarto Antes E essa aqui é a porta Beleza, galera? Então esse foi o vídeo Que eu mostrei no meu quarto Espero que vocês tenham gostado De conhecer meu quarto, né? Se você não viu O último vídeo Que eu mostrei no meu quarto Anterior Veja Ele é tipo Tem os mesmos móveis Só que é tipo Uma sete vezes menor Tipo lá Cabia duas pessoas No máximo No meu quarto De tão pequeno que era Esse aqui é gigante Me sinto No estádio de futebol Assim Deitado Assim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixe esse like Se você não viu O último vídeo A gente tá na descrição Do vídeo Você vê aqui Tá na descrição Do vídeo Vai estar Demonstrando o meu último quarto Do jeito que era E eu mostrando O último vídeo Que eu postei Isso aí Deixe um like Se você gostou Se você não gostou Dá um dislike Se inscreva no canal Que você não perde Nos próximos vídeos Agora eu vou tentar Pô um vídeo por semana Não sei se eu vou conseguir Mas Vou tentar Beleza Então galera Falou Até mais E tchau Fui Uouuuh Tchau.